Olá, o meu nome é João Jorge e no Dicas e Toques de hoje eu quero falar um pouco sobre a cura. A cura e a física quântica. Essa física quântica que vem cada vez tomando mais nome e a gente pergunta o que é essa física quântica. Pois bem, eu estou aqui em Franca no meu trabalho. Eu trabalho como ator, eu vim aqui a um trabalho hoje numa peça de teatro. Estou aqui num hotel aqui em Franca e resolvi gravar aqui na quadra de tênis. Eu fiquei com essa coisa na cabeça sobre a física quântica e eu falei, não, eu vou postar alguma coisa sobre isso. A física quântica é uma física baseada nas quantidades. Pegar um corpo, por exemplo, um ferro e quando você esquenta esse ferro no fogo, ele vai ficando quente, quente, quente. E quanto mais você esquenta, ele chega a ficar vermelho e aí ele começa de tão quente a emitir luz até. Então ele emite uma radiação. Então se você chega com a mão perto desse ferro em braça, você sente o calor como onda chegando perto da mão. Se você encostar o dedo no ferro, você vai perceber porque vai queimar o seu dedo. Enfim, os corpos aquecidos, eles emitem uma certa radiação. E essa radiação medida, né, esse calor, essa radiação que esses corpos expandem, se dá em quantidades, se dá em pacotes. Não é assim, começa com 1, vai para 1,2, 1,3, 1,4. Não, não é assim. É em quantidades. Ele está em 1, ele passa para 1,50. E aí ele passa para 2. Então não tem 1,35? Não, não tem. Ele vai de 1 para 1,50 direto. De 1,50 ele vai para 2 direto. Então não tem 1,75? Não. Então é por quantidades. E devido a essas quantidades, então se começou a estudar-se a física quântica. Mas nada disso tem importância, porque eu vou falar, eu não sei nem por que eu estou dizendo isso. Mas a gente acaba entrando na física quântica para falar um pouco sobre cura. Os mexicanos estudando o comportamento dos elétrons, né, quando você tem aí dois átomos correlacionados, eles têm os spins girando como engrenagem. Um gira para cá e o outro gira para cá, como se fosse uma engrenagem, assim, os dois. Se você colocar um lá na Dinamarca e outro lá na Espanha, o que vai acontecer? Se você inverter o spin de um elétron, o outro que está lá na Espanha, ele vai inverter também. Se você desinverter o que está na Espanha ou o que está na Dinamarca, desinverte também instantaneamente. No mesmo tempo, quer dizer, os átomos, os elétrons, aliás, correlacionados, eles se comunicam como que imediatamente, sem troca de sinais, o que quer dizer sem troca de sinais, instantaneamente. Não há um sinal que sai de um elétron e vá até o outro elétron. Pois bem, fizeram isso com pessoas. É, os mexicanos são meio malucos. Colocaram média de seis pessoas de diversas idades, de diversas culturas, sexo, enfim. Colocaram essas pessoas dentro de uma gaiola de fardo. O que é uma gaiola de fardo? Gaiola de fardo é um local aonde não entra e aonde não sai sinal. Nenhum sinal. Celular lá dentro? Não pega, não funciona. Wi-Fi? Nem pensar. Você não consegue telefonar para ninguém, não consegue mandar nenhum sinal, nem receber. É. É exatamente o que queriam fazer nas cadeias, porém, não funciona. Não sei por que, mas não fazem isso nas cadeias para que os presos não possam se comunicar com o mundo externo. E nessa gaiola de fardo colocaram essas seis pessoas, colocaram elas com os elétronos lá deitadas e disseram para elas, vocês estão ganhando o dia de vocês, espera aí que a gente já conversa com vocês. Do outro lado do planeta, pegaram um paranormal e colocaram ele dentro de uma outra gaiola de fardo. Também não disseram para ele o que ele iria fazer, apenas ele está recebendo pelo seu dia e no final a gente conversa. Colocaram ele deitado também e os eletrodos lá na sua cabeça, tudo isso acoplado a computadores. Pois bem, na hora do experimento, eles pegaram fotos das seis pessoas que estavam do outro lado do planeta, lá no Japão, pegaram essas fotos, chegaram na outra gaiola de fardo do outro lado do planeta, que está lá na América Latina, na Argentina, abriram esse leque de fotos, chegaram para o paranormal e disseram para ele, escolha uma dessas fotos. Ele, sem saber qual era, pegou uma aleatoriamente e falou, pois bem, esta pessoa dessa foto, não importa onde ela esteja, nem fazendo o que, nem se ela existe, você vai mandar uma vibração para ela agora, nesse instante. Esta pessoa também não estava sabendo de nada na outra gaiola de fardo, estava lá em repouso. E este paranormal pegou essa foto e colocou uma intenção nessa foto, uma vibração. Nesse mesmo instante, do outro lado, nessa outra gaiola de fardo, a mapa do eletroencefalograma desta pessoa que foi escolhida por ele, pela carta, deu um salto. Deu um salto e comparado muito parecido com o salto que as ondas cerebrais do paranormal também emitiram naquele momento. E de que forma? Instantaneamente. O que quer dizer instantaneamente? Instantaneamente quer dizer assim, não é daqui a um milésimo de segundos. Não. Instantaneamente é junto, mas muito junto. O que quer dizer muito junto? Não há troca de sinais. Porque quando há troca de sinais, você manda um sinal daqui para cá, até esse sinal sair e chegar ao outro lado, demora algumas frações, alguns milionésimos de segundos e podem ser medidas. O instantâneo não é instantâneo. Porém, eles estavam os dois dentro de uma gaiola de fardo, quer dizer, não entra nem sai sinal. Então, por onde essa comunicação aconteceu? E isso não foi feito uma vez só, não. Foram muito mais do que quatro, cinco vezes. E isso se repetia constantemente. Eles perceberam que esta comunicação dos elétrons correlacionados, quando você distancia e muda e eles estão com os spins invertidos e você inverte instantaneamente, eles têm uma comunicação que não é por troca de sinais. Acontece a mesma coisa com a consciência humana. Ela também se correlaciona por alguma via que não é por troca de sinais, quer dizer, as consciências estão de alguma maneira interligadas e isso pode ser medido e experimentado. Agora, o que é que tudo isso tem a ver com a cura? Como eu estou fazendo o curso sobre cura, eu fico muito antenado nessas coisas e aqui no hotel, enquanto não tem apresentação hoje durante o dia, eu pensando, postando as coisas sobre o minicurso, eu comecei a pensar qual é a relação disso com a cura. Existe uma coisa chamada cura à distância. Fabi Prenn, com um trabalho extraordinário que ela executa junto com os seres interdimensionais, ela trabalha com curadores. Eu fiz um curso com ela, sou um curador à distância. Nós mandamos pessoas, mandamos cura à distância para algumas pessoas e eu sempre me intriguei como isso acontece, né? Você manda a cura daqui e ela vai até a pessoa. E eu não sabia como era, mas funcionava e nós fazíamos muito isso. Pois agora, com essa explicação da física quântica, eu percebi que quando nós emitimos uma vibração de cura, já que não há essa troca de sinais, já que as consciências estão de certa forma interligadas, eu posso mandar uma cura para você que está me ouvindo do outro lado do planeta. Talvez você esteja na África e fala português, está me ouvindo, né? Hoje com ponto com, nós podemos nos comunicar aí com o outro lado do planeta. Você que está aí no interior de São Paulo, enfim. Eu posso mandar uma vibração de cura e essa vibração de cura chegar instantaneamente até você. Você pode estar aqui ao meu lado e eu emitindo uma vibração de cura em cima de você e essa vibração de cura também pode ser enviada para uma pessoa do outro lado do planeta e ela chegar com a mesma intensidade, porque ela não requer uma viagem no espaço e no tempo. Um pouco complicado, né? Um pouco complicado, porém, eu senti vontade de falar um pouco sobre isso, porque desmistifica um pouco essa coisa e traz, aproxima a física quântica que vem revelando cada vez mais coisas interessantes para a nossa, para o nosso aspecto, até provando. A física quântica está muito próxima de provar cientificamente a existência do que chamamos espírito e do plano espiritual. A nossa dica de toques fica aí. A cura, ela pode acontecer devido a essa magnitude, dessa interligação das consciências, de forma muito mais rápida e precisa do que imaginamos. Pense um pouco sobre isso. Não deixa que as coisas fiquem tão difíceis, tão demoradas, pois as coisas podem ser muito mais rápidas e fáceis. Eu vou ficando por aqui. Fica atento, dá uma visitada lá no nosso site, deixe o seu comentário, fica atento. O mini curso de cura começou hoje, o primeiro bloco, tá? É sensacional, temos mais de 200 inscritos e não para de crescer hoje, então, começaram a entrar muito mais pessoas. É inteiramente grátis, são três módulos e é tanta coisa para dizer que eu não sei nem se cabe tudo no mini curso, mas entra lá. É de graça, a gente explora isso com muito mais profundidade e eu vou ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Dicas e Toques de hoje. Eu espero que você tenha gostado, entendido, eu não sei, porque até para mim isso é um pouco confuso, mas a gente já vai desmistificando essa coisa tão enigmática na chamada física quântica. Um grande abraço. Fica com você, fica com a certeza de que a vida, Deus em você, não erra e está tudo caminhando para o seu melhor. A cura é só uma maneira natural do organismo se relacionar com a sensação de dor e de prazer rumo ao nosso melhor. Um grande abraço e até o próximo Dicas e Toques. Gratidão. Dicas e Toques de hoje. Olá, meu nome é João Jorge e sejam bem-vindos ao Centro de Estudos do Interior Humano. Eu estou aqui para falar um pouco sobre os nossos mini cursos. Os mini cursos nada mais são do que a necessidade de algumas pessoas que aqui escreveram e colocaram as suas necessidades e nós decidimos caminhar primeiro por aí. A cura. A cura não só do corpo físico e de suas doenças, mas a cura também do corpo emocional e também sobre a cura dos campos profissionais, quando estamos assim, meio lá, meio cá com o nosso trabalho. A gente sabe muito bem o quanto que isso dói aqui dentro de não estar bem profissionalmente. E também o lado financeiro, né? Quem aqui não tem um probleminha na área financeira e sabe o quanto dói não ter o dinheiro para estar pagando as contas, aquela situação apertada, enfim. Todas essas situações podem sim ser curadas. Por quê? Porque a cura nada mais é do que uma magia. É a transformação de um estado dolorido, de um estado de dor, em um outro estado. Espero eu que um estado de alívio. Aonde não haja dor, aonde haja satisfação. Então, nós temos apenas que transformar. E como transformar isso?